Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e pessoal vamos continuar falando aí desse rumor que está agitando a internet, rumor aí no mundo dos games, que é o fato do Xbox lançar seus principais jogos multiplataformas será que isso vai acontecer mesmo? Olha só! Bom pessoal, uma opinião minha é que se isso realmente acontecer, eu gostaria de ver isso acontecer porque quanto mais opções nós tivermos, é melhor, quanto mais concorrência tiver, é melhor, aí as empresas concorrem entre si e assim pode trazer melhores serviços, melhores preços e por aí vai. Gostaria muito de ver, por exemplo, um Halo no Playstation 5 gostaria de ver aí jogos que estão para sair, como Indiana Jones, por exemplo, aí no Playstation 5 mas lembrando que isso são apenas rumores por enquanto, tá? A galera aí estão aguardando ansiosamente por um pronunciamento aí de um dos chefões aí do Xbox, que vai jogar as cartas na mesa e vai revelar qual que é o segredo estamos realmente ansiosos para que esse dia chegue logo e vamos ver se é isso mesmo, tá? Pode ser que não seja, pode ser que seja Bom pessoal, vamos supor que isso seja real, que isso vai acontecer. Como é que será que vai ser um Indiana Jones, por exemplo rodando aí no Playstation 5, será que vai rodar full, como roda no Xbox? Isso que a gente vai discutir agora, hein pessoal porque lançar até vai lançar, mas qual será a qualidade do jogo? Que a gente sabe, inclusive até falei já no vídeo anterior que o hardware do PS5 é bem inferior aí ao hardware do Xbox, tá? Falando aí do Xbox Series X, né? aí tem o Xbox Series S que tem o hardware mais fraco. Então, os rumores vão até além, dizem aí que vai sair até para Nintendo Switch imagina aí o Nintendo Switch rodando um Indiana Jones, como será que fica, hein? Como será que vai ficar? teve outras experiências anteriores de jogos que saíram aí para o Play 5 e para o Xbox que também saíram para o Switch que ficou muito, muito mesmo, muito inferior aos seus concorrentes, tá? Game dando lag, FPS lá embaixo, gráficos bem encapados e provavelmente pessoal, isso vai acontecer também no PS5 com jogos que, os lançamentos aí que vai sair no Series X, hein? Lógico que não vai ser um jogo capado ao nível que aconteceu no Nintendo Switch, tá? Porque afinal, a distância entre o poder gráfico do Xbox e do Playstation é muito menor que a distância entre o do Nintendo Switch com o dos seus concorrentes, por exemplo, tá? Então, não vai ser um jogo que vai ficar injogável, por exemplo, teve jogos que ficaram injogáveis no Nintendo Switch, tá? Eu imagino que no Playstation não vai ser, ou pode ser que no começo até saia, mas depois vão saindo patches, né? De correção e vão corrigindo ali os bugs, os problemas que vão acontecendo ali no início do lançamento, tá? Mas vamos aguardar pra ver, tá? Eu até torço mesmo que isso aconteça pra gente ver aí o poder, né? Do Xbox, poder de hardware em relação ao PS5, tá? Isso vai meio que botar à prova aí o PS5 pra ver se ele mesmo aguenta rodar tanto jogos com gráficos tão bons assim quanto o do Xbox, tá? Mas o que vocês acham? Quero ouvir a opinião de vocês aí. Acho que vai rodar de boa, né? Acho que os jogos vão vir muito capados, né? Acho que vai dar muita queda no framerate. Quero ouvir de vocês aí a vossa opinião, pessoal. Vamos aguardar pra ver. Espero mesmo que isso ocorra, porque quanto mais, se o jogo é bom, a gente poder jogar ele no PlayStation 5, né? Ou jogar no PC, ou jogar até mesmo no Xbox, ou ainda, ainda. Mesmo que de forma bem inferior no Nintendo Switch, porque às vezes quem tem o Nintendo Switch e não tem outros videogames tem a chance aí de jogar o jogo, tá? Porque nem sempre as pessoas têm dois consoles, né? Então é isso aí. Vamos ver o que vai dar isso aí. E eu, sinceramente, eu torço aí pra que isso ocorra mesmo. Mas, rumores são rumores. Às vezes pode ser que não seja nada disso, tá? Mas vamos aguardar pra ver. Estou ansioso aí pra grande novidade aí que vai vir nas próximas semanas. Então é isso aí. Se você gostou aí da informação, deixa o seu gostei. Vamos ficando por aqui. Até o próximo. Até mais. Uhul! Tchau! Tchau!